Nesse vídeo vou mostrar como você pode ser o entregador da Shopee Express ou motorista de coleta de produtos da Shopee. Desde cadastro, como funciona, quanto ganha o entregador da Shopee e no final uma dica extra de outro aplicativo que também faz entregas para Shopee. Se essas são as informações que você precisa para entrar na Shopee e ganhar um dinheiro como entregador, fica comigo nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder vídeos como este toda semana. Cadastro para fazer entregas na Shopee Express A Shopee até dezembro de 2023 só operava no modo entregas por transportadoras, mas agora você pode se cadastrar diretamente no site da Shopee, sendo um prestador de serviços direto com a plataforma sem intermediários. Ainda há transportadoras e outros aplicativos que fornecem o serviço de entrega para Shopee. Vou falar mais sobre esse assunto ao final do vídeo, ok? Nesse site aqui que aparece para você da Shopee, só nele que você consegue fazer o cadastro. O link também vai estar na descrição do vídeo. É só clicar que você vai ser redirecionado para o site oficial. Dentro do site você tem essas opções. Ganhe dinheiro coletando pacotes dos vendedores e ganhe dinheiro entregando pacotes dos compradores. Primeiro vamos ver a opção coletar pacotes clicando em saiba mais. O que é o programa motorista parceiro Shopee? É o programa onde motoristas podem exercer com seus veículos a coleta de encomenda dos vendedores da plataforma. Essa coleta acontece no período da manhã e também da tarde. Requisitos necessários. Ter cadastro de pessoa jurídica CNPJ, microempreendedor ME. É necessário ter o certificado de registro nacional de transportadores rodoviários de carga ANTT. Ter o veículo com licenciamento válido até 20 anos em bom estado. Os veículos aceitos são Fiorino, VAM, HR, VUK, 3 quarto, TOCO, TRUQUE e CARRETA. Agora clicando na opção Entregando pacotes dos compradores em saiba mais. O que é o programa entregador parceiro Shopee? É o programa onde motoristas podem exercer com seus veículos a entrega de encomendas dos compradores da plataforma, sendo feito em horário flexível ao colaborador. Requisitos necessários. Ter cadastro nacional de pessoa jurídica CNPJ de microempreendedor MEI, com QENAI 4930-2-01. Ter uma CNH definitiva e dentro da validade. Ter um veículo com licenciamento válido de até 20 anos em bom estado. Veículos aceitos. Fiorino, SUV, carro de passeio. Lembrando que a sua carteira CNH precisa ser EAR, Exerce Atividade Remunerada. Se você ainda não é EAR, vá até o Poupa Tempo ou Despachante e faça a sua alteração. Lembrando, se você for flagrado sem essa especificação, pode receber uma multa de 300 reais ou mais e ainda perder pontos na carteira de habilitação. Agora escolha quais das opções é mais adequada a você e clique em Cadastrar-se. A primeira opção a pedir é um e-mail válido, então clique em Próximo. Não vamos mostrar aqui o passo a passo, pois o vídeo ficaria muito longo, mas serão pedidos todos os itens que já informamos. É só seguir o passo a passo, que é bem intuitivo. Então vamos para outras informações importantes. Para entrar nos pontos de descarregamento da Shopee, é obrigatório o uso de colete refletivo e botas. Não são fornecidos pela Shopee, você precisa ir até uma loja de EPIs e comprá-los. É preciso, lógico, ter um celular com acesso à internet de boa qualidade. O seu celular precisa ser Android. Infelizmente, alguns aplicativos não aceitam o iOS. Também é preciso emitir nota fiscal do serviço prestado. Ao ser aprovado pela Shopee, você irá receber em seu e-mail um link para baixar o aplicativo Driver da APP. Você não encontra ele no Google Drive, só no link do e-mail. Sobre a emissão de nota fiscal como mencionamos, você emite dentro do aplicativo na aba Faturamento. Quanto ganho por entrega? Infelizmente, essa informação a Shopee não deixa no site. Cada pessoa recebe um valor por percurso diferente, devido à cidade, região e demanda local por entregas. Mas no final vou mostrar uma tabela de possíveis ganhos, então fica aí. O pagamento é feito semanalmente e vai ser depositado em sua carteira digital Shopee Pay, de onde é possível transferir para sua conta bancária de preferência. O cadastro na Shopee Pay é gratuito, não é pedido nenhum valor adicional, então cuidado com golpistas pedindo dinheiro. Quais cidades a Shopee Entregador está disponível? No momento está ativo em 105 regiões do Brasil e para todo o estado de São Paulo. Por isso se cadastre, mesmo se na sua cidade não estiver ativo, seu cadastro será um dos primeiros a ser liberado. Uma outra opção é o Total Express, que está ativo para mais de 3.500 cidades. Faz entregas para grandes varejistas como Amazon, Arezzo, Centauro, Magazine Luiza, Netshoes, Casas Bahias, Ponto Frio e agora também, como ficamos sabendo, para a Shopee. No lado direito, clique sobre Quero Ser Entregador. Se você quer ser o entregador da Total Express, precisa baixar o aplicativo ICSDelivre no Google Play Store. Aí então é só seguir o passo a passo aqui descrito. Agora vamos para uma tabela de ganhos médios por percurso na Shopee e também transportadoras diversas. Para cada quilômetro rodado por dia, de 0 a 100 quilômetros na Shopee, R$ 225. De 100 a 150 quilômetros, R$ 245. De 150 a 300 quilômetros, R$ 265 a R$ 290. Nas transportadoras, de 0 a 100 quilômetros, R$ 200. De 100 a 150 quilômetros, R$ 250. De 150 a 300 quilômetros, R$ 300 a R$ 420. Lembrando pessoal que essa tabela não é de valores específicos. Para cada região, esse percurso tem valores diferentes, porém aproximados. Então se você trabalhar 5 dias por semana, fazendo apenas a média de 100 quilômetros por dia, pode chegar a ganhar R$ 1.125 semanalmente e no mês R$ 4.500 bruto. E aí, é um bom dinheiro para você? Se você já fez entregas para a Shopee, por favor compartilhe aqui nos comentários. As suas experiências poderá ajudar muitas pessoas. Se você quer saber de outros aplicativos para ganhar dinheiro com carro ou moto, é só clicar em alguns desses vídeos e nós vemos logo mais. e aí e aí Tchau.